Música Notícia de última hora, os reis envolvidos no processo 500 milhões de quadras já conhecem a sua sentença É isso mesmo que você acabou de ouvir meu caro seguidor Há bem pouco tempo, o Tribunal Supremo acabou de condenar os reis que estiveram envolvidos no processo de tentativa de burla ao Estado Angolano De uma quantia em volta de 500 milhões de quadras Quero aqui dizer que este processo teve início no ano de 2019, isso no mês de dezembro Quando foram constituídos os filhos do ex-presidente da República, José Filomeno dos Santos O ex-governador do Banco Nacional de Angola, Walter Felipe E o seu diretor, António Búlia Manuel Que estavam sendo acusados de vários crimes Entre eles, José Filomeno, em coautoria material e moral, na forma consumada e continuada O crime de burla por defraudação, além do tráfico de influência e branqueamento de capitais Já por sua vez, Walter Felipe e o seu diretor Estavam sendo acusados de coautoria material, o crime de burla por defraudação Bem como também o de peculato, conforme constam nas acusações Este está o chamado caso de 500 milhões, já remonta ao ano 2017 Foi a altura em que o empresário Jorge Gaudim Sebastião Apresentou ao seu caro amigo de longa data, neste caso que foi o filho do ex-presidente da República, José Filomeno dos Santos Uma proposta de financiamento para a captação de investimentos para o Estado angolano Avaliado em mais de 30 mil milhões de dólares O processo inclusive chegou a avançar com a participação também de alguns dirigentes Conforme nós citamos, do Banco Nacional de Angola Este processo levou um bom tempo, até que hoje o Tribunal Supremo acabou mesmo por condenar os reis envolvidos nesse processo E sendo assim provada a tentativa dos mesmos de usurparem ou desaparecerem com o dinheiro do Estado Uau, uma bomba, uma bomba, uma bomba Vale aqui ressaltar um promenor muito importante Que tem que ver com o nome do ex-presidente da República Que por muitas vezes foi levantado ou constou nos autos dos processos Como sendo o titular, o testemunha e de ter sido ele a autorizar a tal operação Então agora já não vamos mais perder tempo, chega de enrolar Vamos àquilo que mais nos interessa Que é saber há quantos anos ou qual foi a pena que o Ministério Público Ou seja, o Tribunal, nesse caso, decidiu atribuir a cada um dos reis O rei José Filomeno dos Santos foi assim condenado a 5 anos de prisão maior Isto pelo crime de burla por defraudação e peculato Por sua vez, o rei Walter Filipe foi assim condenado a 8 anos de prisão maior Pelo crime de burla por defraudação e peculato igualmente Os outros dois reis foram respectivamente condenados a 5 e 7 anos de prisão Vale aqui reaussar que todos estes reis foram todos eles absolvidos do crime de branqueamento de capitais Uau, podemos aqui ver que o rei com pena maior foi o Walter Filipe Com os respectivos 8 anos de prisão maior Então, uma vez que os advogados dos referidos já não estão de acordo com a sentença Que foi aplicada pelos seus juízes Eles terão um prazo de 5 dias úteis para poder recorrer a essa decisão dos juízes do tribunal Chegamos assim ao final de mais um vídeo Se calhar este era o desfecho que muitos cidadãos já estavam a imaginar Se calhar uns e outros não Então, quero que vocês comentem Comentem no nosso vídeo, deixem a vossa opinião O que vocês acharam Será que a justiça foi feita Ou se deveriam ser condenados a mais anos de prisão Bem, isso só para quem entende da matéria, não é? Então, não esqueça de deixar o vosso like Subscrever o vídeo Até lá, vemos no próximo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho